E aí meus queridos, tudo bem com vocês? Nossa, tem mongas gays, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Star Wars, jovens. Sim, estamos fazendo Battlefront 2 ainda no período de beta, eu estou muito ansioso para esse jogo de lançar, como vocês sabem, eu estou muito feliz que vocês estão gostando dos vídeos de batalha no espaço, velho, que é um modo de jogo que eu gosto muito, e eu fico muito, muito, muito feliz. Se vocês viram o meu último vídeo, sabem o quanto que eu estou feliz de estar trazendo conteúdo desse jogo que eu gosto pra caramba. No YouTube é difícil você criar um público que gosta de Star Wars. Eu fiquei muito feliz em saber que o meu público, na real, eu quase nunca criei, né, então quase nunca insisti nisso, está aí, gosta, eu fico realmente muito feliz, até porque vocês viram que eu tenho um empenho legal no jogo, e é um jogo muito gostoso, e é Star Wars e tudo mais, e mano, ai que da hora, moleque, eu fico muito feliz mesmo, porra, sou apaixonado por Star Wars, e apaixonado por produzir conteúdo nerd, né, então é muito legal eu poder trazer esse conteúdo aí pra vocês. A gente vai começar a Jack Swing. Foco nos objetivos é o seguinte, estamos jogando de Rebeldes, é muito difícil jogar de Rebeldes, mesmo, tá, não é, não estou falando da boca pra fora, é muito difícil. Então o que a gente vai fazer, vai tentar ser passar por fora aqui. Que jogo lindo, vai tomar no pouco. Beleza, e agora o nosso alvo está ali, ó, ok, ok, ok. Antes de me aproximar do objetivo, a gente precisa dar uma limpada, tá ligado? Não é, ah, mano! Não é o ideal, não é o fundamental limpar o ambiente. Mas é que a gente não pode deixar esses caras ficarem circulando ali a nave, porque senão eles vão pentelhar muito, tá ligado? Bom, nosso objetivo tá ali, a gente tem alvos aqui, aqui é a vingança, né? Ai, ó, mas olha que pentelice, né, mano? Beleza, a gente conseguiu eliminar aquele ali. Quando for pra... Ai, 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 ó, isso que não pode acontecer, mano. Certo, eu queria poder forçar a barra, bom, forçar a barra é agora. Não, 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 não. Ai, sai. Vou recuperar meu escudo, ah! Beleza, meu escudo conseguiu tancar o míssel, vambora. Vamos aí, vamos forçar a barra aqui, aqui, ó, beleza, ali é meu alvo. Precisa pegar os turrets, beleza. Agora a gente vai dar a volta por fora aqui, ok. Ajeita a nave por aqui, ok. Beleza, tudo dando certo. Ah, vacilei, velho. Forcei muito na curva pra desviar dos mísseis e acabei me batendo ali. Ah, damn, vamos continuar. Eu quando jogo de rebeldes, eu gosto muito de insistir na X-Wing, porque eu queria ser na vida um piloto de X-Wing, essa é a real. Mas outras naves também são boas, tá? Vou focar, cara, ele tá pé na cova, mano. Vamos focar nessa aqui, a gente tá muito bem, velho. Esse time está realmente muito bem. Ela vai cair, ela vai cair, ela vai cair, vai cair, vai cair, vai cair, beleza, vambora. Ai, 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 ai. Ai, que mania que eu tenho de me matar, velho, quando eu tô nesse momento tenso. Meu Deus do céu. Vambora, 950 pontos. A gente não tá indo muito bem nessa partida, até porque a gente matou só um, mas a gente tá focado no objetivo. Os caras ali, tem um cara que já matou 10, o tal do Kyle, velho. Isso é um problema, mas deu bom. Destruímos, agora são os escudos, velho. Vambora, 150 vidas, mano. Meu time tá muito bem, velho. Tá muito bem. Vamos lá, agora a hora que o pau vai comer, porque é aquele corredorzinho da morte ali, né? Tá, ainda não aparecerão os escudos, por enquanto é só defender os nossos cruisers. Ai, tanquei, tanquei, beleza. Beleza, agora. Ai. Vai, 222, me cura. Seguramos, beleza. Segura, freou. Calma, a gente precisa de lá, descobrir quem é esse arrombado. A gente tem que proteger esses caras, vambora. Se eles conseguirem chegar lá, eles vão dar muito dano nos escudos, velho. Calma, tudo dando certo, vou manter, vou manter, vou manter, voo de segurança aqui É muito difícil, mano, a gente cair atrás da nave do Boba Fett desse jeito é complicado Mas tudo bem, estamos indo muito bem, já deu 30% de dano, a gente tem que manter aquela porcentagem bem mais baixa, velho E essa etapa ainda é mais fácil que a última, a última etapa é muito embaçada, velho Que é desativar a base de cima pra aí sim a gente liberar o escudo embaixo Só sem entrar, beleza, nada aqui, então vamos focar a gente em dar o dano nessa bagaça Vamos, vamos, vem, 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 velocidade máxima, vambora Tem dois X-Wing vindo juntas, ai, ai, passou um Bomber É agora, vai, 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 3, 2, 1, vamos Beleza Quitamos, calmou Preciso recuperar meus escudos, beleza Ok, calma Eu preciso recuperar meus tiros, velho, ataca Ai, 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 ai Voltamos, voltamos com as nossas munições encarregadas Morrer aqui não é uma opção, velho A gente atirou, mano, bem mais que a metade Ai, 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 ai Ai Eu tô há muito tempo circulando aqui, impossível Ter dois de dois me cura Ah, fuck Peguei dois caras de frente, velho Até consegui machucar um deles, mas não consegui finalizar os dois Vamos concentrar, mano Eu vou guardar pra pegar a nave do Poe Eu preciso de 3.500 pontos pra pegar a nave do Poe Na próxima etapa, que é a mais difícil, velho Vambora, foco Tem um cara ali moscando Tem a milha de um Falcon atacando, beleza Isso é importante É aquele cara, eu vi ele passando por cima de mim Ele tá com a nave do Darth Maul, beleza Eu não consigo nem puxar nenhuma nem outra A gente vai manter a X-Wing, velho A gente tem um objetivo, mano A gente tem que focar nesse objetivo Muita nave vindo por cima Vamos focar nelas Tentar garantir o campo limpo Ai, ai, ai Boba Fett não vale a pena tretar Ah, foi outra ali, beleza Outra aqui, beleza Ai, meu Deus Deixou o jogo desse É isso O que é isso? A todos os porcento, velho Preciso continuar forçando a barra aqui, mano Ai, que saco É agora, velho Eu tenho que ser agora a nave do Poe Eu tenho que brilhar, velho Mano, eu dei muito dano, velho Fiz muito minha parte agora Boa Beleza Mano, eu ando muito bem, velho Eu fui muito, muito objetivo Focus aqui, tá ligado? Tá, ainda não derrubaram nem meu escudo, então tamo tranquilo Nossa, o cara me perseguiu muito, mano 1.500 pontos, vambora 100x100 98x100 Damn Então, essa parte é muito difícil, velho Da primeira de tudo, eu desativar os coplings Os coplings são essa parte de cima São quatro acoplagens Pra liberar o escudo, tá ligado? 1.500 pontos, vambora Destruiu o negócio, mas o pé subiu Mano, objetivo minded Objective minded Não vamos se distrair, velho Calma, agora é uma parte muito importante Porque vai destruir a última perna Aí o escudo que tá embaixo se desprotege E a gente precisa dar a volta e destruir eles muito Tá, eles já estão abertos Ó, o escudo já tá aberto Coordenar esse ataque é muito importante Muito difícil, 10 segundos Tá, vambora, vambora Vambora, vambora, vambora Vambora que dá tempo 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 Eu me mato muito, velho Consenta, patifinho Consenta, patifinho Vambora 50 vidas, velho 50 vidas só A gente não pode morrer mais A gente não pode morrer mais Vambora Destruir agora os 4 clips Beleza Spawnei num lugar muito bom, velho A gente não pode morrer mais Faltar um... faltar um pet só, véi I'm trying not to get excited up here, but I'm getting excited. The Star Destroyer's reactor is critical. It won't take much more. Enemy shields restored. Target the power flaps. Looks like almost there's no death. Quite kinda odd. O que é isso? É impossível que a gente agora está Foi foda Gostou, quer mais Star Wars? Deixe seu like, não foi fácil Eu não acredito que a gente não ganhou É nóis, mano Deixe seu like, um beijo Tchau Tchau